Barry, obrigada por salvar minha vida. Mas Barry, você disse que iria voltar pra sala pra continuar fazendo as pesquisas. Mas por que diabos você tá aqui? Hum, eu só tinha ido verificar uma coisa. Essa passou perto. Você quase virou um sanduíche de Jill. Bom, vamos voltar a procurar o Capitão e o Chris, tá bom? Tchau, tchau.